Olá, todas as seis cidades-sede da Copa das Confederações, como Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, receberam centros de comando e controle que vão ajudar na segurança do evento. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Tecnologia de última geração para garantir a segurança na Copa das Confederações. Sistema que a presidenta conheceu de perto nesta quinta-feira. Dilma Rousseff visitou um dos caminhões de monitoramento e controle móvel que vai funcionar em cada uma das seis cidades-sede do torneio. Eles têm câmeras e computadores que vão identificar tudo o que acontece dentro e fora dos estádios. O caminhão móvel se comunica com centros permanentes nas cidades-sede da Copa das Confederações. O primeiro teste entre os centros foi feito pela presidenta. Dilma Rousseff conversou com os ministros Celso Amorim, em Belo Horizonte, e Aldo Rebelo, no Rio de Janeiro. Por meio de uma tecnologia de ponto, o Brasil inaugura uma forma inédita de promover segurança em grandes eventos internacionais. A presidenta Dilma Rousseff defendeu a importância desse sistema para garantir de forma ágil e efetiva a segurança pública durante grandes eventos no país. Muito importante e relevante é essa integração com as polícias civis e militares e com as polícias municipais. Enfim, com todos os órgãos de segurança para garantir ao país que nós estamos ganhando um passo nessa trajetória da questão da segurança pública, do combate da garantia da segurança pública para a nossa população. Você vai conhecer também outros equipamentos que são usados na Copa das Confederações e que vão ser usados aqui no Brasil, na Copa do Mundo de 2014 ou em qualquer outro grande evento. A repórter Isabela Azevedo tem as informações. Toda a base de monitoramento de segurança durante a Copa das Confederações vai ser feita aqui, no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro. Já durante a Copa do Mundo, essa responsabilidade vai ser do Centro de Brasília. Entre os materiais entregues estão dois Centros Integrados de Comando e Controle Móvel. Na videoconferência realizada durante a recepção dos equipamentos em Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, descreveu o novo sistema de segurança à presidenta Dilma Rousseff. É uma visão futurista, é possível acompanhar as operações de segurança ao vivo. É uma visão muito otimista do serviço de segurança que pode ser oferecido à população do Rio, aos turistas, aos visitantes, às delegações, nesse equipamento, nesse prédio. E na reportagem de Priscila Machado, você vai entender como funciona o esquema de segurança montado para a Copa das Confederações, que vai contar com os Centros de Integração de Comando e Controle Móveis. Segurança reforçada para a Copa das Confederações. Para isso, homens das polícias civil e militar vão trabalhar em conjunto. E uma das tecnologias que vão ajudar nesse trabalho são os Centros de Integração de Comando e Controle Móveis. Nesses caminhões, funcionam câmeras de segurança que podem identificar uma pessoa a até 3 quilômetros de distância. De dentro do caminhão, os policiais fazem um monitoramento do que acontece, por exemplo, ao redor dos estádios. Eles possibilitam a melhor tomada de decisão pelo policial, o que diminuiu o custo, o recurso público aplicado passa a ser menor, diminui o tempo de resposta da polícia e aumenta a efetividade do serviço policial. A ideia é que esses veículos ajudem nas ações de prevenção de atentados terroristas, tumultos entre torcedores e violência. Helicópteros que fazem o policiamento ao redor dos estádios também vão ser equipados com câmeras aéreas. Eles, na verdade, vão projetar imagens que vão facilitar o policiamento, que vão facilitar a instrução do inquérito criminal, porque essas imagens são gravadas e, na medida em que são gravadas, vão servir como prova em eventual investigação. Os veículos são equipados por sistemas de rádio, telefonia móvel e celular. Acho que o potencial que isso trará para a segurança pública no país é fantástico. Ou seja, se para os grandes eventos ele vai apontar para um padrão de excelência no nível do que vem acontecendo no mundo, os países que sediaram os jogos ou que sediaram grandes eventos, isso fica para a nossa segurança pública sendo um verdadeiro marco histórico para a integração, para a inteligência policial, para a rapidez decisória das decisões dessa área. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR e a TV do governo federal. Acompanhe as políticas públicas 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 do governo federal.